Veja bem os notes do samba Aquele velho tem O seu jeito antigo de tocar Tambor Aí é que mora o seu valor Foi por ele que tudo começou Que o meu samba não descadenciou Veja bem os notes do samba Aquele velho tem O seu jeito antigo de tocar Tambor Aí é que mora o seu valor Foi por ele que tudo começou Que o meu samba não descadenciou Oh 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 Quando o samba chegou, como sempre se faz, Deixou o velho sambar em paz. Quando o velho chegar, deixou o velho dizer, Quando ele sorrir, fica em pé pra aplaudir. É que o samba chegou, como sempre se faz, Deixou o velho sambar em paz. Meu samba é pra tirar o chapéu, Samba pra cumprimentar. Todos que aqui estão, todos do lugar, como vão? Eu venho pra estender a mão, Sou aquele do violão, Que sabe tocar, quando o samba é mais popular. Quando eu parti, fui me curar de um grande amor, Que em outros tempos me feriu. Mas ao voltar, eu trago só o meu violão, Gentil, e um samba pra saudar. De um samba, quando cai do céu, É pra gente se inspirar. Que hoje vai ser bom, Hoje é pra escutar, Violão. Violão. Uma, uma sensação maior. Não, nossa sensação maior – Quando eu parti fui me curar de um grande amor Que em outros tempos me feriu Mas ao voltar eu trago só meu violão Gentil e um samba pra saudar Que o samba quando cai do céu É pra gente se inspirar E hoje vai ser bom, hoje é pra escutar Violão, violão Violão, violão, violão Violão, violão Violão, violão Violão, violão, violão Violão, violão Violão, violão, violão O que é isso?